Olá, meu nome é Brenda Martelli. Obrigada por estar assistindo o nosso vídeo de cozinha com a gente. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer da manhã em caseiros. Vamos lá? Bom, meus amores, a gente vai precisar de duas caixinhas de creme de leite gelado, uma caixinha de leite condensado também gelado, aquele pozinho de morão que vocês colocam no leite, vocês sabem, né? Cinco colheres de requeijão cremoso e, por fim, a gelatina sabor morango, dissolvida na água quente, 200 ml. Vamos lá? Então a gente agora vai dissolver na água quente a gelatina. Vamos mexer bem pra dissolver. Mexer bem, né? Agora a gente vai bater os ingredientes, né? Vamos lá. Primeiro você coloca os líquidos primeiros, que é melhor, tá bom, gente? Você coloca o gel de leite e o leite condensado primeiro. Agora o leite... Ai, tá muito cheio. Toma cuidado. Um pozinho de morango. Agora o requeijão. Bem cremoso mesmo. É. Olha, bem cremoso. Você também pode acrescentar um potinho de danone natural. Brinquedo. Ai, sim. Agora, por último, a gelatina. Bom, agora eu já acabei de bater. Eu vou colocar na travessa. E vou colocar na geladeira por 4 horas. Ai, depois da hora que ficar pronto, eu volto mostrar pra vocês como ficou. Bom, meus amores, ficou assim, nossa danoninha, tá? Espero que vocês tenham gostado, que dá certo também pra vocês fazerem, tá? Eu vou experimentar um pedacinho pra vocês verem como ficou. Vamos ver como ficou, gente. Gente, ficou bom, viu? Ficou tipo aquele... Assim, não vai ficar o mesmo gostinho, né? Que você compra. Vai ficar diferente e mais firminho. Bom, hein? Bom. Abraço. Tchau, tchau. E aí, pessoal. Você gostou do nosso vídeo? Se você gostou, deixa o like, compartilha os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal. Abraços. Até a próxima. E aí, galera. E aí, galera.